Hoje, gente, eu resolvi trazer pra vocês eu preparando aqui a massa de tapioca. Como eu faço minha massa de tapioca? Comenta pra mim se vocês fazem assim também. Já coloquei aqui umas pitadas de sal e coloquei água também. E vou temperando, misturando essa massa, gente, até dar um ponto. Que a massa não pode ficar seca demais, porque senão quando você for colocar na frigideira pra fazer a tapioca, vai acabar farinhando, né? Então tem que ser uma temperatura assim meia boa. E eu gosto de estar mexendo assim com a mão mesmo, sem ser com a colher, porque aí eu vou vendo. A temperatura não pode estar molhada demais, porque senão não presta, mas também não seca demais, gente. Tem que ser uma temperatura assim média. E eu gosto muito de tapioca, gente. Isso lembra muito a infância. Você também gosta de tapioca? Comenta pra mim nos comentários. E vou misturando até misturar a massa todinha, até misturar o pó da tapioca, né, gente? Já gosto de peneirar também, porque eu gosto de guardar na geladeira. Você faz isso também? Eu gosto de peneirar, né? Fica bem fininha. E, gente, não deu pra me trazer o resultado final pra vocês, porque meu celular descarregou no momento, mas... Então, gente, eu já convido vocês a comentar e compartilhar o vídeo, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo.